É né Silvio, ontem a gente já viu o Pepe melhor no jogo, o Pepe fez uma boa partida, depois do gol ele se encheu de moral, participou muito mais, estava muito solto ali, claro, também com espaço, o Flamengo começou a atacar mais no segundo tempo, e acho que o Grêmio vai ter que se reprogramar aí, a maneira como usa esse lado esquerdo. O Pepe é um cara de receber o passe na frente, no ponto futuro, ele ainda não tem, pode ter, obviamente, mas ele ainda não tem a característica que o Everton tinha de dominar de costas para o ataque e fazer o giro, ou de receber ela e partir para cima ali do zagueiro, trabalhar a jogada. O Pepe sempre busca a jogada em velocidade, porque ele é muito rápido, ele é realmente muito rápido, muito veloz, e essa jogada do gol, por exemplo, é uma iniciativa dele, pessoal, de muita inteligência, essa movimentação, ele vai por trás da zaga, e o Alisson foi muito bem no passe também. O Alisson, o Clebinho já falou, mas o Alisson, para mim, eu sei que muita gente tem bronca com o Alisson, e ontem estavam reclamando pelos lances, e realmente mereceu críticas, ele foi precipitado nos dois lances, tentou duas vezes o malabarismo ali, muito afoito, podia ter dominado a bola, enfim. Mas ele é um jogador que, as pessoas sentiam falta do Ramiro, né? Ele é um jogador que faz o que o Ramiro faz. Mas tem alguém corneteando o Alisson, o Alisson ontem foi disparado, o melhor jogador em campo, o melhor jogador do Grêmio disparado ontem. O Alisson sempre sofre críticas da torcida do Grêmio, e ele é um jogador que faz o que o Ramiro fazia, e com muita mais qualidade ofensiva. A gente sabe que o Ramiro não é um jogador de ataque, né? O Ramiro é um jogador de contenção, sempre foi volante, e o Alisson, ele ajuda muito o Orejuela, ele cresceu muito também com o Orejuela, o Orejuela agregou muita coisa para o Grêmio. Ontem, por exemplo, claro, a gente tem que dar o desconto também que o Flamengo, como bem disse o Silvio, o Flamengo está em outra batida, né? Não é aquele Flamengo que entrava com a faca entre os dentes do ano passado. Mas o Orejuela segurou bem o Bruno Henrique, muito também pela potência dele física, né? O Orejuela é um tanquezinho, é um trator. Então, o Alisson por ali, o Pepe também, e assim, eu acho que o Grêmio vai crescer muito quando começar a entender essa movimentação do Pepe, como usá-lo, né? E, claro, o cara que mais acionou o Pepe e que mais funcionou foi o Jean-Pierre, que jogou muito bem ontem, não tem explicação para ele ter saído do time, principalmente para a entrada do Thiago Neves, né? Não tem motivo nenhum para o Jean-Pierre ter saído do jogo, e quando o Grêmio está sem Maicon e sem Jean-Pierre, o Grêmio fica sem cérebro, né? O Grêmio não pisa a bola, o Grêmio não toca a bola, o Renato abriu mão, tirou o Maicon no intervalo, não sabemos ainda porquê, e aí tirou o Jean-Pierre para colocar o Thiago Neves, o Thiago Neves parece ser eu jogando, as coxas travadas, desembocados, sem físico, né? Uma substituição, assim, que não é responsável pelo empate, mas passa muito por isso também o Grêmio não ter vencido, né? Perdeu o Diego Souza, claro, mas o Isaac entrou bem. Agora, quando entra o Thiago Neves, Silvio, o Grêmio para de ter a bola, né? Simplesmente fica preso atrás com o Flamengo. Ele tem as coxas travadas, é isso? O Thiago Neves está... Quando tu joga futebol, tu tens as coxas travadas também ou não? Eu tenho, mas é porque eu estou acima do peso, né? Eu tenho uma pochetezinha aqui generosa, né? O famoso coxa colada, né? Eu não sou coxa colada, eu era... Quando eu jogava, Silvio, era tipo o Cacá, assim. Meio atacante, magro, cabeça erguida, bons passes. Agora eu estou velho.